Meus queridos irmãos, é com prazer e viva um cumprimento a todos com a paz do Senhor. Só um pouquinho. Mas eu vou me cair lá, vocês já imaginam, você conduzir um veículo de cator aqui, e lá faz aquela pressão enorme, rapaz, dá uma canseira que vocês nem imaginam, mas Deus é bom. Não, 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 não. Meus irmãos, a meditação é rápida aqui no Salmo 39, no versículo 7, que diz assim, agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti. Nós observamos nos nossos dias, o ímã já fala que tudo nos mostra que Cristo já volta. E devido a isso, nós temos vivido momentos difíceis, o negócio está ficando apertado, e isso está mostrando a vida de Jesus, que se abençoe. E o que me deixa um pouco triste, é que pessoas já idosas, perderam espertas. Isso eu ouvi de uma pessoa, homem já idoso, pai, me dá uma vez, se nascer com o Evangelho, e dizer para mim, rapaz, Será que ele vem com a cabeça, fulano, tem que esperar serão Jesus Cristo? A Bíblia nos diz que nós devemos permanecer até o fim. Ainda que seja difícil, isso não é fácil. Nós observamos aí fora, que é muito difícil, mas a nossa esperança está no Senhor. Ele, não da seta agora, mas do que há de cator. Eu vivi muitos anos ali, nunca chegou um crente na minha porta, e já conheceu o Evangelho de Caralho, infelizmente ele fala isso. Mas aí sim, eu que vivia essa esperança. Só ouvia falar no nome do Senhor, mas eu não conhecia. Tudo que era feito para mim, que hoje era por isso, que era ele que fazia, eu atribuía a deuses estranhos devido à falta de conhecimento. Mas agora, agora sou outra pessoa, que é o Evangelho de Caralho. Irmãos, se tiver alguma dificuldade na sua vida, mesmo que seja o problema que vocês façam, não tenha fim nessa esperança. Para vocês perguntarem, olhem, está em busca de Deus. E se tiver alguém, que não aceitou Jesus ainda, pode hoje fazer essa coisa? Faz a sua esperança, se Deus hoje pedia a sua alma. Eu vivia assim, eu já estava no meio do Estado. Hoje eu vejo que eu não te espero, você não vai esperar, você é agora. Glória a Deus! Não é bom falar que Jesus é o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Coração, é um prazer em ser você. Glória a Deus!